Oi gente, eu tô aqui, assim, sem estar preparada Porque hoje na verdade eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês minhas gravações do dia Hoje é quinta e finalmente minhas provas acabaram E vai ser bem descontraído, né? Porque geralmente vlogs são descontraídos Eu tô praticamente sem maquiagem, tô só com rímelzinho E eu nem lavei o rosto ainda, que cheguei da escola e tal E aí o que acontece? Como minhas provas acabaram, tô aproveitando pra gravar vídeo hoje Porque eu fiquei... o último mês que eu postei vídeo foi sábado, gente E hoje é quinta, porque realmente essa semana foi tensa Ai, sabe aquele alívio de acabar as provas? Aí eu vou fazer meu cabelo aqui, eu tirei a toalha aqui de trás pra ficar menos pior E tá meio escuro, porque senão a luz fica muito amarela, fica feio Ai eu vou fazer um pouquinho de cachos no meu cabelo E eu esqueci de ligar o aparelho, bem inteligente Eu tenho muita preguiça de fazer cachos, gente Mas... de vez em quando vale a pena, né? Que de fato eu liso toda hora, cansa E falando em cabelo, eu vou cortar meu cabelo amanhã Eu nem liguei pro salão ainda pra ver se tem hora Eu quero deixar ele crescer Só que as pontas estão bem lindinhas, sabe? Na verdade agora não tão tanto, mas... Elas me... sabe quando você passa e parece um pouquinho uma palha? Aí me incomoda Então eu tô pensando em cortar, mas bem pouquinho mesmo Eu acho que eu vou pedir pra ele dar uma repicada Eu queria mudar um pouco o corte Só que realmente não dá pra cortar curto Porque eu sempre tenho cabelo curto E eu sei lá, eu quero mudar E eu nunca tirei cabelo comprido Eu acho que o mais comprido que eu já tive foi tipo aqui Que não é tão comprido assim Isso foi quando eu era bem pequenininha Então faz um bom tempo Enfim, gente, eu tô aqui conversando Se deixar eu vou falando Eu vou terminar de fazer o cabelo aqui E depois eu mostro pra vocês Minha comparação, maquiagem, tudo Como eu falei, ainda nem sei o vídeo que eu vou gravar Mas eu tenho um caderninho que eu anoto as coisas E aí eu vou dar uma olhadinha lá e já mostro pra vocês Já fiz minha maquiagem e eu acabei de me dar conta Que eu tenho exatamente 57 minutos pra gravar Porque eu tenho inglês daqui a 57 minutos Então eu tenho que ir muito rápido Dá raiva porque eu me arrumei inteira Eu tinha que ter me arrumado depois Mas depois eu tenho que ir pra academia Então é uma loucura Não vai dar tempo de gravar muita coisa Eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo Que eu tenho que postar hoje Porque é quinta-feira e é dia de vídeo Segundo a nossa programação aqui do canal Então agora eu vou montar a iluminação Que eu já fiz um post Que eu vou deixar aqui embaixo Falando pra vocês A minha softbox Voltei Eu guardo ela assim na caixinha que veio mesmo Pra facilitar Achei a porta do armário Pra vocês não notarem muito essa bagunça E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu monto esse softbox Ó, esse aqui é o tripé Esse daqui que é o refletor Esse daqui, eu não sei o nome dessas coisas Mas é o paninho E a lâmpada tá ali Então eu vou filmar agora pra vocês Ó, gente, ele vem assim Aí o que acontece? É só empurrar essa parte aqui pra baixo Que ele abre, tá vendo? Aqui a gente desatarraxa e puxa Ele fica muito alto Você pode regular bem a altura O que é ótimo Não liguem pra bagunça da minha cama Por favor Ó, é só encaixar essa parte aqui E aí girar aqui Pra parafusar bem Feito isso É só empurrar isso daqui Pra encaixar assim E a gente vai colocar a lâmpada É bom que seja uma bem potente Pra poder iluminar bem E agora sim a gente pega Esse negócio branco aqui Que eu não sei o nome E a gente coloca Porque senão a luz vai ficar estourada, né? Esse daqui faz com que isso não aconteça O softbox tá desligado Ó, fica olhando a parede E agora com ele ligado Olha a diferença que faz É realmente incrível Eu tô amando isso Eu trouxe a iluminação pra cá É bem fácil Bem levinho de carregar Tá? Então Acho que aqui fica melhor Não sei Melhor do que sentar na cama, sabe? Ó E aqui eu deixo Cartõezinhos do blog Caso alguém Venha me visitar E queira levar Finalmente consegui decidir O tema do vídeo E separar os produtinhos Então Agora eu tenho exatamente 36 minutos Pra fazer esse vídeo Na verdade menos, né? Porque eu tenho que ainda Tirar essa maquiagem Pra ir pro inglês Então vamos lá correr Pra ver se dá tempo Tem que dar tempo, gente Mas enfim, vamos lá Eu consegui gravar o vídeo E faltam exatamente 7 minutos Pro meu inglês Ou seja Eu vou correr Olha o estado da minha mão Vou mostrar aqui O local pra vocês Ó Tá uma baguncinha Na verdade nem tá tanto, né? Mas enfim Então enfim Eu vou agora Me arrumar E aí eu continuo mostrando pra vocês Como eu vou pro inglês Eu vou tirar essa sombra Que eu tô aqui Vou pegar um demaquilante Não dá pra ir de sombra Pro inglês, né? Mas eu tenho que ir rápido Porque não dá nem tempo De fazer outra make, sabe? Eu vou realmente tirar Com cotonete Assim Rapidinho O rio eu vou deixar Apesar que tá bem caprichado Tem uma amiga lá Que ela sempre Quando eu vou maquiada Ela fala Nossa, você vai aonde? Eu falei Ah, acabei de gravar vídeo Aí ela Ah, tá Ai, eu acho engraçado Porque eu tô tão acostumada Enquanto eu esqueço Sabe, gente? Que eu tô maquiada Aí as pessoas estranham Acham que eu tô indo pra uma festa Confesso pra vocês Que quando eu passo Muita coisa Muita base Eu preciso sair Sei lá Pra um lugar Onde eu não vá precisar De tanta coisa Eu passo um papelzinho Assim, ó Por cima Pra tirar o excesso Papelzinho Sem nada mesmo Só pra não ficar Muito esquisito Pra parecer natural Que é esse o objetivo Pra gente E realmente Não vai dar pra fazer mais nada Porque eu tô atrasada Pra variar Eu sou muito atrasada Ai, eu adorei meu cabelo, gente Pena que eu vou ter que lavar ele Porque eu vou pra academia E aí Depois eu vou chegar suada Então eu vou ter que lavar Mas eu adorei Cheguei no inglês Tô fazendo meu lanchinho Morangos Amo E aguinha Que agora eu estou Numa fase mais saudável Da vida Por isso que Quando eu faço receita Agora Tô fazendo coisas mais saudáveis Eu baixei um aplicativo Chamado My Fitness Paul É esse Azulzinho aqui E ele é incrível, gente Porque ele controla As suas calorias E ele te fala Por exemplo Se você continuar Comendo do jeito Que você comeu hoje Em 5 semanas Você vai perder Tons quilos Entendeu? Então é meio que Motivação Muito legal Ele não é pago De graça E é muito bacana Você coloca lá O que você almoçou O que você jantou O que você alanchou Tudo E aí ele calcula os caloristas E é legal também Que ele te fala O que você comeu Por exemplo Quanto por cento de carboidrato Quanto por cento de gordura Quanto por cento de proteína Então você consegue controlar E eles falam a meta também Tipo A minha meta aqui Tá falando que eu tenho que comer 50% de carboidrato 30% de gordura E 20% de proteína Então eu consigo meio que Ter uma ideia Se eu tô comendo certinho Se eu preciso melhorar Então é muito legal É bom pra você ter uma noção Porque às vezes a gente fica meio perdido Como se fosse um nutricionista Ambulante Isso daqui Muito legal E aí quando você faz exercício Você coloca lá Enfim Então eu tô levando mais a sério Esse negócio De alimentação Academia principalmente Eu fui academia segunda Terça Ontem eu não fui Porque eu tava na casa do meu pai Minha academia é longe de lá Mas eu vou hoje E pretendo ir amanhã também Que é sexta-feira Então eu vou segunda Terça Quinta E sexta Ou seja É ótimo né E aí eu faço jump Pra quem não sabe Eu amo demais Maravilhoso Uma camelásticazinha Que você fica pulando ali Tem música Tem coreografia É como se fosse uma dança Em cima da camelástica É muito legal Tem que ser uma coisa animada Assim sabe E aí eu faço também A aula de abdominal A aula de Com caneleira É isso gente Falei demais Esse vlog Tá um falatório Vou filmando o resto do dia Pra vocês Já passei aqui pro editor E gente Olha isso Que engraçado Olha como é que eu erro Fico olhando Então vamos começar Eu vou mostrar som Então Então vamos começar Eu vou mostrar primeiro Maquiagem Viram gente Vocês acham que o vídeo Ficou perfeito Que fica tudo maravilhoso Não é bem assim não Tem muito atrás disso Antes eu fazia vídeo De erro de gravação Mas aí Eu parei de fazer Mas mentira Eu vou fazer um Que vai ficar muito engraçado E oi gente Pra eu acertar aquilo ali Eu demoro assim Eternidade Quando eu tô sozinha em casa Eu não demoro não Mas quando tem gente Eu fico com tanta vergonha Porque eu acho que tá todo mundo ouvindo Todo mundo Minha mãe ou meu pai na casa E aí Eu fico com vergonha Não sei Mas enfim gente Me divirta Edição do vídeo Já coloquei a roupa da academia Eu adorei roupa de cavalo assim Com cabelo ondulado Eu editei tipo muito pouco Do vídeo Muito pouco mesmo Só de introdução basicamente E aí na volta Eu acabo de editar E posto Eu ainda não sei direito A aula que eu vou fazer Mas eu conto depois pra vocês Já faz um bom tempinho Que eu cheguei da academia Mais de umas duas horas Mas eu esqueci de gravar pra vocês E já tomei banho Eu acabei fazendo 40 minutos de jump E uma aulinha de abdominal E aí eu já editei o vídeo também Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês E aí Eu passo nesse programinha Chamado Handbrake Que ele é ótimo Porque ele reduz O tamanho do vídeo Sem reduzir a qualidade E aí demora aqui Ó 19 minutinhos Ó Já são 9 e meia Então o vídeo vai demorar Só vai pro ar Umas 10 e meia Por aí Mas não tem jeito Né gente E é isso Vou terminando o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse dia de gravação Eu acabei tirando foto Ó Dos produtos Como eu falei Eu esqueci de Tirar foto Minha Pra botar como capa E eu tirei dos produtinhos A gente faz o que a gente pode Né isso Então é isso Então é isso gente Se você gostou do vídeo Clique no gostei Ó Eu tô com um swatch de batom até agora Porque Tava testando um outro batom De longa duração aí Ficou no meu braço Mas é isso Só não mostra meu rosto agora Porque o negócio tá triste Mas ó Se inscreva aqui embaixo Comenta aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau